No último dia 20 de março do mês que passou agora, o Fabrício Queiroz concedeu a entrevista exclusiva para a revista Veja, onde ele falou sobre os escândalos de rachadinha, negou toda a situação que envolve a família Bolsonaro, afirmou que seria pré-candidato a deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro e, de certo modo, até zombou da opinião pública porque já tem musiquinha pronta, gozaçãozinha pronta para que o Fabrício Queiroz, criminoso, confesso, seja eleito deputado estadual. Até porque a gente viu toda a movimentação estranha que aconteceu no estado do Rio de Janeiro em relação ao Tribunal de Justiça, ligação de alguns magistrados com a advogada do Flávio Bolsonaro, uma suposta relação de suspeição, mas nada acontece. Agora veio à tona aqueles áudios que a gente já tem falado aqui há alguns dias e parece que não vai acontecer nada em 2022 com a família Bolsonaro. Muitos de vocês com certeza se perguntaram o que é que deu aquela história dos R$ 89 mil depositados na conta do presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Fabrício Queiroz e pela sua esposa. Bora para o vídeo. Atenção Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, vem aí. Que é o Queiroz, o Queiroz, vem deputado para nós. Pois bem, meus amigos, como vocês viram aí, o Fabrício Queiroz está, ó, de boa e sossegado. E como diria o MC Biladem, está tranquilo, está favorável. Até porque, como a gente está vendo, o próprio líder ali, supostamente, da organização criminosa, montada no gabinete do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, não vai sofrer consequência alguma dos possíveis crimes cometidos. Tem confissão do próprio Fabrício Queiroz, lá em 2019. Tem confissão de uma ex-assessora chamada Luísa Souza. Tem confissão das irmãs da Ana Cristina Valle. Tem confissão da viúva do Adeno da Nóbrega, explicando, sim, que existiu um esquema de rachadinha dentro do gabinete do ex-deputado estadual, mas nada acontece. E muita gente tem se perguntado o que é que deu na situação que envolve a Michele Bolsonaro com os depósitos feitos na conta dela de cheques pelo Fabrício Queiroz, ou pela esposa do Fabrício Queiroz, que somaria um montante de R$ 89 mil. De início, teve aquela situação dos R$ 24 mil, que o presidente Jair Messias Bolsonaro chegou a dizer que, na verdade, não eram R$ 24 mil, era, na verdade, R$ 40 mil. Só que a somatória ultrapassa os R$ 40 mil, dá quase R$ 90 mil. E aí surge o Fabrício Queiroz, lá em um vídeo publicado na Veja, no dia 18 de março, e depois saiu a reportagem que é assinada aqui, que tá lá no portal da Veja também, vou deixar pra vocês um link aqui pra vocês acessarem, que foi publicada no dia 20 de março, que foi assinada aqui pelo Caio Sartori e pela Sofia Sequeira, e que teve pouquíssima repercussão no meio político. Que é por isso que eu tô fazendo, inclusive, esse vídeo aqui. Até porque o Fabrício Queiroz apareceu aqui, se vangloriano, de algumas situações, rindo, percebendo que vai sair impune dessa situação toda, que tem robustez bastante. Não é só um PowerPoint que foi criado ali pra mostrar a mídia, pra criar um fato político e jurídico, não, tá? Existem não só confissões, como existe também materialidade. Não é documento apócrifo, não é depoimento forjado, tá? É documento, realmente, que comprova a ligação do Fabrício Queiroz nesse esquema todo. E ao ser indagado aqui nas perguntas feitas por ele, eu vou deixar, inclusive, o vídeo pra vocês acessarem aqui no meu documentário fixo, bem como a reportagem. E o Fabrício Queiroz explica aqui, mais ou menos, como é que aconteceu o esquema do empréstimo que o Jair Messias do Bolsonaro teria feito a ele. Que, em tese, teria sido 30 mil reais, depois aumentou pra 40 mil reais. E agora, segundo o próprio Fabrício Queiroz, a quantia seria um empréstimo de 20 mil, depois outro empréstimo de 30 mil, depois outro empréstimo de 40 mil, que soma aí cerca de 90 mil reais. O problema é que não foi depositado na conta da Michele Bolsonaro 90 mil reais. E como o próprio Fabrício Queiroz diz, o presidente Jair Messias do Bolsonaro é assim, ó, mão fechada. Então, realmente, ele emprestaria um dinheiro pra um grande amigo, pra pagar em parcelas suaves ali, e ainda não cobrar nenhum tipo de juros em cima, ou mesmo que não cobrasse nenhum tipo de juros em cima, já que eles eram brodas, parceiros, desde sempre, pagar um valor abaixo do que o presidente Jair Messias do Bolsonaro teria emprestado a ele, é, no mínimo, estranho. E o Fabrício Queiroz explica da seguinte maneira, os empréstimos feitos pelo presidente Jair Messias do Bolsonaro a ele. Nos argumentos sustentados por Queiroz, ele teria pedido inicialmente 20 mil reais ao Bolsonaro para cobrir um buraco no cheque especial. Depois, os outros dois empréstimos de 30 e de 40 mil reais seriam para ajudar na compra de dois carros, um da marca Honda e um outro blindado. E aí o Fabrício Queiroz fala, o Rio de Janeiro é muito perigoso, alega o policial, que se vangloria de ter recebido honrarias pelo trabalho na corporação. O Jair me emprestou, eu com a maior vergonha de pedir, ele é assim, fez isso lá no vídeo, inclusive no vídeo mostra outras imagens na hora, mas segundo os repórteres ele teria feito assim, com a mão, com a mão bem fechada. Esse cara não olha nem para a mulher na rua, é de casa para o trabalho, foi um pai para mim, descreve aí o ex-assessor Fabrício de Queiroz. Segundo ele, o depósito foi feito na conta da Michele Bolsonaro, repetindo aquela velha história que ele já tinha dito, porque o Jair não tinha tempo. O Jair estava lá em Brasília, trabalhando, e aí o depósito foi feito na conta da Michele. E ao ser indagado ali, pelo repórter, mas o porquê que não teria feito por Jair, já que o dinheiro foi emprestado por ele, e na hora de pagar tem de ser para a conta da Michele, aí ele pergunta, você não confia na sua esposa não? Quem é que não confia na esposa? O histórico do presidente Bolsonaro, traz conta ali que ele não confia muito na esposa. Tanto da Rogéria, que ele colocou o filho contra, para poder concorrer ao pleito eleitoral em 2000 no Rio de Janeiro, quanto a própria Ana Cristina Valle, que ele tirou do esquema da rachadinha, segundo pessoas próximas ali, que estavam envolvidas no esquema, quando descobriu ali que tinham parentes da Ana Cristina Valle que não estariam em tese, devolvendo o valor acordado para participar do movimento da rachadinha, e agora toda essa situação que envolve a própria Michele Bolsonaro. O que me deixa triste em todo esse cenário aqui, é que por muito menos chamaram a Dilma de ladrona, que ela tem de ser empitimada, que ela tem de ser isso, que ela tem de ser aquilo, que os filhos do Lula, que os filhos da Dilma, que o presidente Lula, que o PT, mas com a família Bolsonaro, e com o clã Bolsonaro, está tudo, como diria o MC Bin Laden, tranquilo e favorável. O cara admite ali que participou dos esquemas, o cara diz que fez uma coisa, que fez outra, mas está tudo tranquilo. Ainda tem um trecho, inclusive, nesse vídeo, que ele fala que foi avisado, pelo Adriano da Nóbrega, que queriam matar ele. Só faltou ele dizer também que era o Witzel, que queria matar ele. Mas ele traz mais ou menos a mesma narrativa, que ele diz que queriam matar ele, para que essa situação recaísse sobre as contas ali, sobre as costas do presidente Jair Messias Bolsonaro, e que o Frederico Assef, o anjo, salvou ele. é basicamente uma confissão de tudo, gente. Se vocês virem aí, no vídeo que eu vou deixar para vocês, no primeiro comentário fixo, a cara de deboche do Fabrício Queiroz, ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Como é que a gente vive em um país que a impunidade é tão clara assim? Como é que um país que se digna ali, que o presidente da república foi solto, porque foi condenado, através de um processo de lau-fé, quando se utiliza recursos jurídicos, para poder se obter resultados políticos, e que nada tem a ver se ele é inocente ou ocupado, o meu conteúdo aqui não é para tentar dizer se o Lula tem razão, se o Lula é culpado do que aconteceu durante ali o pleito de 2018, que ele foi preso, inclusive. Mas está claro que existe uma aliança entre o Bolsonaro e alguém muito poderosa também, em alguns segmentos do judiciário, da própria política também, para poder blindar os seus, ao passo de que o Queiroz não tem vergonha nenhuma de vir a público zombar, sorrir. Aqui a gente viu a situação da Márcia Aguiar também, que ficou foragida há um tempo, e aí o Fabrício Queiroz foi para a prisão domiciliar, ela já teve a concessão da prisão domiciliar, ainda quando estava em fuga, quando estava foragida ainda, e nada acontece, está tudo bacana. E a gente não vê indignação daquele povo todo. Cadê o povo da Lava Jato? Que se indignava, que estavam roubando, que estavam... Cadê esse povo? Foi para onde? Alguém sabe me dizer onde é que está? Comenta aqui embaixo, por gentileza, o que você acha disso. Compartilha esse vídeo, se vocês acham que esse vídeo é relevante, porque, sinceramente, ter Fabrício Queiroz como deputado estadual no Rio de Janeiro vai ser um soco na cara do Ministério Público e da Justiça Brasileira. Passa esse vídeo para outras pessoas, deixa like, deixa seu comentário aqui, porque, como eu sempre digo, aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. e da Justiça Brasileira. E da Justiça Brasileira. E da Justiça Brasileira. E da Justiça Brasileira. E da Justiça Brasileira.